Olá pessoal, estamos aqui hoje no bairro de São Jacinto para essa linda inauguração do Setor 17. A intenção é que a Concercaf atue aqui com todos os serviços para que a população tenha mais dignidade e consiga ser ouvida. Sou morador de São Jacinto, bairro de São Jacinto. Quero agradecer demais a prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado. Minha prefeita, muito obrigado por você estar atendendo a nossa comunidade aqui de São Jacinto. Minha gratidão por tudo que a gente está fazendo. Muito trabalho, a gente não para. E hoje não podia ser diferente. Um sábado maravilhoso de alegria com essa inauguração do Setor 17 aqui da Concercaf para cuidar melhor dessa população aqui da área rural, com nossos amigos que estão aqui, que estão também querendo o melhor para a nossa cidade. Então, para mim, é motivo de extrema alegria. A gente está muito feliz. Eu me sinto muito alegre de ver esse bairro crescendo, ver os moradores alegres, porque passaram tanto candidato aqui, nunca fez que a nossa prefeita, com nove meses na prefeitura, fez muita coisa e vai fazer muito mais ainda para a cidade de Cabo Frio. Estamos juntos, prefeita! Quem ganha é o povo, todos sabem. E estou muito feliz aqui com mais esse ganho, e quem vai ganhar é a população, por ter agora viabilidade direta com a gente na Concercaf. E eu quero isso, eu quero que essa cidade seja cuidada. Nós queremos o melhor para essa população, e nada melhor do que mulheres para cuidar dos seus filhos, né? Porque as mães cuidam dos seus filhos, e nós estamos aqui cuidando dos nossos. Aproveitando, vamos mandar também um beijo para todas as mães. Beijo, que Deus abençoe. Beijo. Beijo, que Deus abençoe.